Imagina o seguinte, imagina você tá com papel sulfite pra pintar aquarela Aí eu vou fazer uma técnica molhado sobre molhado Eu pego aquele papel sulfite, eu molho, passo água no papel Aí eu pego a minha tinta, o meu pincel, molho meu pincel lá na tinta, na mistura de cor Vou lá no meu sulfite O que vai acontecer, pessoal? Vai escorregar, ele vai enrugar O papel de aquarela, eles são fabricados com esse preparo, com essa gelatina Que vai ajudar a absorção do pigmento no papel e futura fixação na hora que a água evaporar Se você pretende fazer aquarela sobre papel, que é o mais comum Por favor, use papel para aquarela